Música Tu vai te chamar Luiz Inácio. Vamos, gente! Caminhão, eu tenho esse lado! Não, 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 não! Segura aí! Vem cá, que eu lhe mato! Filho meu, não tem que estudar, tem que trabalhar! Não pode filmar! Me respeita! Bate na mãe por quê? Por que eu não bati em mulher? Dona Lindo, a senhora vai impedir o seu filho de ter uma vida melhor? Eu posso adotar de papel passado. Eu mesma que crio meus filhos. Essa laranja é mais doce do mundo. Guarda especialmente pra senhora. Eu só quero fazer dele alguém na vida. Oxi, mas ele já não é alguém. É Luiz, meu filho. Luiz! Luiz vai estudar, vai ter uma profissão. A prova de torneiro mecânico é quando? Luiz! δiven! Luiz! Quer dançar? Luiz! 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 Você não vai precisar ser forte. Seu filho nasceu morto. Você vai ter que ser mais forte ainda, porque a sua mulher também morreu. Não, Lula. Você vem para o sindicato comigo, não vem? Nós estamos aqui hoje! É pra mudar! É pra mudar! Há uma vez ou duas na vida que a gente encontra alguém, eu fiquei com medo danado de te perder, Marisa. Tenho tanto orgulho de tu. E de que forma nós vamos negociar, companheira? Chaco, parado! Não gosto desse país? Não do jeito que tá. Brasil, Lula! Tamo no Brasil! Alguém precisa começar a fazer diferente aqui. A repressão vai cair de pau em cima da gente. TABALHA PORO DURÍDICA TABALHA PORO DURÍDICA TABALHA PORO DURÍDICA Já vai lá por mim! Já vai ser a missão!